Fala, galera do Arquibancada Tricolor, eu sou o Ricardo Senna e estou aqui para comentar um pouco do plano sócio-torcedor do São Paulo, programa que foi relançado agora aí pelo São Paulo Futebol Clube, na coletiva do presidente Júlio Casares. A gente viu aí muitas novidades, né, novos benefícios, planos reformulados, e a gente vai comentar um pouco aqui sobre algumas características aí que são bacanas aí para o torcedor, principalmente para o torcedor que vai muito aos jogos, né, que vai ter bastante descontos. É claro que a gente está num momento de pandemia, a torcida ainda não está liberada para ir para os estádios, mas tão logo isso se resolva, tão logo isso volte ao normal, a gente vai poder desfrutar de muitos benefícios, né. Então, passando bem por cima aí, porque vocês já viram todos os detalhes, né, a gente vê que são cinco planos, né, no geral, assim, para quem acompanha aqui mais proximamente o clube, planos que vão a partir de R$14,00 por mês até R$159,00 por mês de custos, e todos oferecendo descontos interessantes e ingressos na arquibancada, e alguns já também nas cadeiras, né, terras e superiores. O interessante é que nos planos mais altos, né, de valores, a gente tem a camisa do sócio torcedor, que não é essa que eu estou vestindo aqui, essa daqui é uma anterior, né, então o sócio vai receber um kit com essa camisa, a gente ainda vai gravar aqui um vídeo, né, para mostrar como que é esse kit, como que é essa camisa, e o plano mais alto, o plano diamante, da direito também é uma camisa oficial número 1 do São Paulo, que vem essa que está aqui na cama aqui, mas é claro que é a mais recente, né, de jogo. Então, assim, é uma vantagem interessante, tem um plano também aí para quem não mora em São Paulo, que vai poder ter direito a ingressos nos jogos quando o São Paulo atuar nos seus estados, né, então é uma forma de você apoiar o clube, é claro que muita gente tem a expectativa de receber a camisa em qualquer plano, né, mas o plano não se sustenta de nenhum clube, é dessa forma, né. O São Paulo que foi pioneiro num programa de sócio-torcedor lá em 1999, depois, como a gente falou até em outro vídeo, deixou a desejar, isso aí ficou defasado, ficou bem parado, mas a diretoria atual, mesmo na época da campanha, né, de candidatura do Júlio Casares, já mencionava a necessidade de reformulação do programa sócio-torcedor. Então, o São Paulo vai tentando aí obter rendas, que são importantes, então é uma forma do torcedor ajudar o clube. Um ponto também interessante aí, importante, é a questão da transparência das informações, o clube se compromete a mandar para os sócios-torcedores um extrato, dizendo onde está indo essa verba do sócio-torcedor, onde que ela está sendo investida, então é uma forma do clube tentar também agir com transparência, diferente de outros momentos, onde você saiba onde o seu dinheiro está indo, onde que o seu investimento está sendo colocado. Então, o programa sócio-torcedor, ele não é um formato onde você vai lá e recebe uma camisa, isso você compra, é uma forma, sim, de você ter como ajudar o clube, mas você também, por essa fidelização, receber benefícios. Então, você vai ter desconto em produtos na loja oficial, você vai ter, claro, os descontos nos ingressos de arquibancada, de cadeiras especiais, dependendo do plano, você vai ter prioridade na compra de ingressos, imagina quando voltar a torcida para os estádios, e nós tivermos jogos importantes em campanha de libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, Então, cada nível do programa, cada plano do programa vai ter uma prioridade diferente para a compra, e você também tem agora essa possibilidade de ter convidados também, a gente sabia que era muito complicado você comprar o ingresso de sócio-torcedor, e se você tem um irmão, uma namorada, um namorado, sei lá, alguém junto com você, essa pessoa tinha que comprar o ingresso em outro setor. Então, agora você tem aí, dependendo do plano, a possibilidade de ter um acompanhante onde você pode comprar o ingresso no mesmo setor indo com você. Então, são vários benefícios, são várias possibilidades, a gente vai postar aqui todos os detalhes, né, no arquibancada tricolor, você deve encontrar o link aqui abaixo, com mais informações, e a gente pede que você deixe sua opinião, comenta aqui com a gente o que você achou dos planos, o que você acha que ainda falta, o clube está muito aberto para poder ouvir o torcedor e entender como que pode colaborar para que essa experiência do programa sócio-torcedor seja interessante, seja vantajosa para todo São Paulo. Então, a gente aguarda aí as suas opiniões, seus comentários, e que você também siga com a gente aí, comentando nos nossos conteúdos no arquitricolor.com. Grande abraço a todos. Saiba quando lançamos vídeos. Se inscreva grátis e clique no sino. Se inscreva grátis e inscreva no canal. E aí E aí E aí